Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Gickman, sou médico-psiquiatra e hoje a edição do Bip Books Review vai ser uma edição especial sobre a Bíblia Norte-Americana que acabou de chegar aqui, o DSM-5, TR, a edição revisada do DSM-5. E para isso, eu vou trazer aqui para vocês algumas informações do que eu lembro aí do DSM, qual a importância dele na nossa prática clínica, quais as diferenças do DSM, agora o 5TR e o CID-11, que é a nova versão da Organização Mundial de Saúde, e eu vou tentar aí fazer um paralelo para vocês e mostrar por que a importância, mesmo quando a gente critica os diagnósticos categoriais, do por que é importante sabê-los para a nossa prática clínica. Não só para o graduando residente, mas para todo mundo que está no dia a dia atendendo pacientes. Muito bom, então se a gente começa pela história do DSM-5, a gente lembra então, primeiro o que é? É o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais do APA, que é o American Psychiatry Association, que faz aquele congresso super legal lá nos Estados Unidos, que a gente vai quase todo ano. Ele e o SNP são dois congressos internacionais fortíssimos. Então, o que é o DSM? O DSM vem trazendo aí uma classificação de transtornos mentais usando uma linguagem comum e critérios padrão. E o principal livro lá dentro dos Estados Unidos para o diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, por isso que eles chamam de Bíblia. Aqui no Brasil, a gente usa ele como referência, mas nos nossos atestados, relatórios, judiciais, periciais, etc., a gente usa o CID, CID-10, e agora está entrando o CID-11 na versão em português. E lá nos Estados Unidos, ele é usado por pesquisadores, por agências regulatórias, então, o FDA, por seguradoras, por empresas farmacêuticas, indústrias farmacêuticas, pelo sistema jurídico deles, pelos formuladores de políticas públicas, ou seja, os profissionais de saúde mental, eles vão usar esse manual para determinar e tentar comunicar o diagnóstico de um paciente depois de uma avaliação. Então, tanto hospital, clínica, seguradoras, eles acabam exigindo aí um diagnóstico do DSM, o código, para todos os pacientes que têm algum transtorno psiquiátrico. Então, os pesquisadores da área, eles usam aí o DSM para categorizar os pacientes para as pesquisas, para a gente conseguir conversar a mesma língua. Então, o DSM, ele traz essa homogenização em termos diagnósticos, existem várias críticas em relação a isso, aos diagnósticos categoriais, vocês sabem, tem várias aulas que a gente fala disso, a gente fala dos diagnósticos dimensionais do Ardoc, outras classificações possíveis, mas o DSM, ele é aí o principal representante dos diagnósticos categoriais. E ele evoluiu aí, né, de um sistema de coleta de estatísticas, de centros de hospitais psiquiátricos, e ele era o manual do Exército dos Estados Unidos, né? E aí, as revisões, desde a primeira publicação, em 1952, se eu não me engano, elas foram adicionando gradualmente o número de transtornos mentais. Então, o número total de transtornos foi crescendo, ao mesmo tempo que eles foram removendo aqueles que já não eram mais considerados transtornos mentais, transtornos psiquiátricos. E aí, essas edições mais recentes aí do DSM começaram a receber elogios por tentar padronizar o diagnóstico psiquiátrico, fundamentado em evidências empíricas, né? Em oposição àquilo que a gente chama de nosologia teórica, né? E o que é a nosologia? Seria aquele ramo da ciência médica que lida com a classificação de doenças, né? Que foi usada ali no DSM-III. Mas, nem tudo são flores, né? Ele gerou aí uma controvérsia, uma crítica, incluindo questões contínuas sobre qual a confiabilidade e a validade de muitos diagnósticos lá. Será que esses diagnósticos todos existem? Será que eles estão classificando pessoas que não têm diagnóstico nenhum como tendo diagnóstico? O uso dessas linhas divisórias que são arbitrárias, que alguém escolheu fazer entre o que é doença mental, o que é normalidade, o que é um viés cultural? E aí, a crítica de que se está medicalizando o sofrimento humano e as pessoas não têm mais direito de sofrer. Então, essa é uma crítica em relação ao DSM e aqui a gente vai mostrar os dois lados da moeda. Aqui a gente não está para santificar ninguém, nem para apedrejar e crucificar ninguém. Ele tem vários méritos e são desses méritos que eu queria falar aqui. Então, a primeira pergunta que você faz, qual é a diferença aí do DSM e da classificação internacional de doenças, o CID? Então, o CID é muito mais completo, tá? Por quê? Porque ele vai fazer um escopo muito mais amplo do que o DSM faz. Ele vai falar de saúde geral, ele vai falar de saúde mental, ele vai falar de todos os códigos, de todas as áreas da medicina. Até a mordida de crocodilo você vai encontrar lá no CID. E o capítulo 5 da CID, ela vai tratar especificamente ali dos transtornos mentais e comportamentais. Vocês sabem, quando a gente fala F alguma coisa, F tal coisa, F não sei o que lá, a gente está falando do capítulo ali de psiquiatria, de transtornos mentais e comportamentais. Além disso, enquanto o DSM é um sistema diagnóstico popular para os transtornos mentais nos Estados Unidos, o CID vai ser usado amplamente não só na Europa, em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, ele tem um alcance muito maior do que o DSM. E aí, já teve pesquisas, inclusive, internacionais com psiquiatra em mais de 60 países, comparando o uso, por exemplo, da CID-10 e do DSM-4, na época, o comparador. E o que se descobriu? Que o CID era mais usado para diagnóstico clínico, enquanto o DSM era mais valorizado ali para o pessoal da pesquisa, da ciência, da academia. Por quê? Porque o DSM tendia a colocar até mais ênfase nesses critérios diagnósticos mais claros, e o CID tentava colocar mais ênfase no julgamento clínico, evitar critérios diagnósticos mais estritos, a menos que fossem validados independentemente. Então, são um pouquinho diferentes, mas eles convergem muito entre eles. Então, o DSM se concentrando mais em critérios quantitativos ou pronacionalizados, e o diagnóstico de um transtorno, por exemplo, a pessoa deveria, no DSM, preencher 5 de 9 dos critérios por pelo menos 6 meses. Esse é um exemplo do que a gente faz. O DSM-5 é muito utilizado pelo pessoal lá do Revisa BIP, que é o nosso curso preparatório do BIP, ali coordenado pelo Cláudio Gaspar, Felipe Lobo, Daniel Vasques, e é o mais usado, por exemplo, nas provas, nos pedidos de psiquiatria. Então, é de lá que saem os nossos diagnósticos. O DSM-4, edição revisada, ele tinha códigos específicos que permitiam comparações entre o manual de CID e DSM, e que, às vezes, não ia se reproduzir em revisões que não fossem coordenadas simultaneamente. Então, existe um esforço para tentar falar a mesma língua. Então, ali, os censos, o ímpeto inicial do DSM, desenvolver essa classificação de transtornos mentais, foi uma necessidade de coletar lá informações estatísticas. A primeira tentativa oficial foi o censo lá de 1840, quase 200 anos atrás, que ainda usava os critérios, a categoria, uma única categoria. Hoje, é um absurdo a gente falar isso, mas era idiotice e insanidade. Os dois termos eram usados. E aí, depois, foi feito um protesto oficial à Câmara dos Representantes, afirmando que esses erros mais flagrantes e notáveis eram os encontrados na declaração a respeito dessa nosologia e a prevalência de insanidade, de cegueira, surdez, mudez, entre as pessoas dessa nação. Apontava ali que muitas cidades, os afro-americanos, foram todos marcados como insanos e chamando as estatísticas de essencialmente inúteis, ou seja, elas não serviriam para nada. Então, esse é o começo lá da história de todo o fuzuê que foi em cima disso. Aí, teve várias coisas que foram acontecendo. Ali, por volta de 1920, se eu não me engano, 1919, o pessoal lá do Manual Estatístico, junto com a Comissão Nacional de Higiene Mental, desenvolveu esse novo guia para hospitais psiquiátricos, que era o Manual, se eu não me engano, Estatístico de Uso de Instituições para Insanos, ou coisa parecida, o nome também pejorativo. E aquele guia tinha alguns, cerca de 20 diagnósticos, e eles eram revisados várias vezes pela associação, pela sucessora, e aí já era a American Psychiatry Association. E aí, em 1942, que ele foi, de fato, intitulado o Manual Estatístico para o Uso de Hospitais de Doenças Mentais. Então, ainda não era o nosso DSM do jeito que a gente conhece. E aí, a primeira edição do DSM, no prefácio, já falava disso, que cada grande centro, de ensino, empregava um sistema próprio, e nenhum deles atendia as necessidades imediatas em instituição local e que deveria ser uniformizado. Então, foi dessa forma aí que o DSM foi aparecendo. E aí, a gente tem o DSM, agora não é também só para fazer história, o DSM I, na década de 50, em 52, o DSM II veio ali perto da década de 70, em 1968, e no DSM III, que teve uma diferença maior, que teve ali o Robert Spitzer escolhido como esse presidente da Força Tarefa. E aí, eles queriam tornar essa nomenclatura do DSM consistente ali com a da Classificação Internacional de Doenças, o CID. E aí, essa revisão assumiu esse mandato mais amplo, essa influência, o controle do grande Robert Spitzer, e aí, ele escolheu os membros do comitê, e aí, o objetivo era melhorar essa uniformidade, a validade do diagnóstico psiquiátrico, depois que ele recebeu aí uma série de críticas. Então, eles sentiram essa necessidade de padronizar as práticas dentro dos Estados Unidos, desses outros países, e aí, depois, foi evoluindo para tentar trazer cada vez mais ciência aqui, tentar deixar de lado os conceitos psicodinâmicos, as explicações, para trazer uma descrição do fenômeno. E aí, o primeiro rascunho ali do DSM ficou pronto mais ou menos um ano, e aí, ele introduziu várias categorias de desordem, ao mesmo tempo, ele modificou outras, apagou algumas, e aí, teve vários documentos inéditos aí, que apareceram justificando do que uma mudança veio, por que uma, por que não a outra. Então, teve muita coisa saindo, né, algumas ensaios patrocinados pelo NIH, né, que é o Instituto Nacional de Saúde Mental lá nos Estados Unidos, e aí, conduziram na década de 70, tentavam testar a confiabilidade desses novos diagnósticos, surgiu também aí uma controvérsia sobre o apagamento do conceito de neurose, que era da corrente ali da psicanálise, é uma teoria, né, que era muito aceita naquele momento, bastante empregada no termo, mas era muito vago, segundo eles, não era científico, não foi considerado científico por essa força-tarefa aí do DSM, e aí, teve uma enorme oposição política, e aí, o DSM quase não foi aprovado no Conselho de Curadores da EPA, aí queriam que colocasse a neurose, ou seja, foi aquela briga de gigantes ali, as questões de sexualidade também, o diagnóstico de transtorno de identidade de gênero em crianças, foi introduzido nessa época, então, muita coisa crescendo, ainda não tinha critério diagnóstico para a disforia de gênero, que é o que a gente conhece mais recentemente, e aí ele veio finalmente ali, em 1980, com quase 300 categorias diagnósticas, quase 500 páginas, tinha 260, 270 categorias diagnósticas, e quase 500 páginas, e aí, ele foi utilizado amplamente internacionalmente, foi considerado uma revolução, uma transformação na psiquiatria, e aí a coisa foi evoluindo, veio o DSM revisado, o 3, ainda na década de 80, e finalmente o DSM 4, que veio ali em 1994, e aí, esse DSM 4, já veio ali com mais de 400 transtornos, em quase mil páginas, na época, o Alan Francis, que foi o carro-chefe, a força-tarefa presidida por ele, que depois virou um crítico do DSM 5, foi supervisionado ali por um gestor de quase 30 pessoas, tinha quatro psicólogos no meio, tinha muita gente trabalhando em cima desses critérios, e aí teve uma grande mudança ali, em relação às versões anteriores, tinha uma inclusão de um critério de significância clínica, em quase metade das categorias, Então, isso exigia que aqueles sintomas causassem um sofrimento clinicamente significativo, prejuízo no funcionamento social, ocupacional, nas áreas do comportamento, do funcionamento do ser humano, e aí, com isso, alguns diagnósticos de transtornos de personalidade também foram excluídos ou movidos para o apêndice, e a coisa foi mudando de um lado para o outro. Então, a categorização do DSM 4, ele foi um sistema de classificação categórica, Então, essas categorias eram protótipos, e uma vez que o paciente se aproximava muito do protótipo, a gente classificava que ele tinha aquele distúrbio, então ele afirmava que não tinha suposição de que cada categoria de transtorno mental fosse uma entidade completamente discreta, com limites absolutos, mas sim sintomas isolados, de baixo grau e sem critério, e aí eles acabavam não sendo listados para um determinado transtorno, e então não recebiam a devida importância. Então, foram entrando os qualificadores, às vezes usados, então a gente especificava se era uma forma leve, se era uma forma moderada, se era uma forma grave de um determinado transtorno. E aí foram vindo algumas outras categorias aqui, algumas outras... os eixos, que foi o sistema multiaxial que ele trouxe, e como é que funcionava. Ele tinha um sistema axial de cinco partes, e aí o eixo 1, ele dava informações sobre transtornos clínicos, condições clínicas, que não fossem transtorno de personalidade, e que foi referido ali nas edições anteriores, da ECM3, da ECM3 revisado, de outra forma. Então, eles foram cobertos, esses outros diagnósticos, pelo eixo 2, da personalidade. O eixo 3, ele cobria condições médicas, que poderiam eventualmente afetar o transtorno de uma pessoa, ou o tratamento de um transtorno. E o eixo 4, cobria fatores ali chamados psicossociais, fatores ambientais, que afetavam aquela pessoa. Tinha o eixo 5, que era uma avaliação global do funcionamento, que basicamente era uma pontuaçãozinha, fácil de fazer, entre 0 e 100, que media o quanto esses sintomas psicológicos estavam impactando na vida diária daqueles pacientes. Então, esse foi o DSM4. Depois veio o DSM4, revisado em 2000, teve algumas melhorias, as categorias diagnósticas permaneceram ali inalteradas, mudou um pouquinho ali, cerca de 10 diagnósticos. A maior parte do texto ficou inalterada, só que o transtorno invasivo do desenvolvimento, sem outra especificação, e o transtorno de Asperger, mudaram, tiveram mudanças significativas feitas nesses dois transtornos. Então, a definição ali do transtorno invasivo do desenvolvimento, sem outra especificação, foi alterada de volta para o que era no DSM3, e o texto do Asperger foi praticamente totalmente reescrito. Então, lembrar aí que a gente já não usa mais esse epônimo Asperger, por conta de todo o passar desse médico, da Alemanha nazista, e tudo que estava envolvido em relação a esse epônimo. Então, o transtorno de espectro autista, do DSM5, foi ganhando mais força, e aqui foi remodelado também o nome. E aí ele trazia mais informações, informações demográficas, prevalência, curso, então tinham mais informações, e alguns códigos ali foram alterados, para tentar se manter coerente com o CID. E aí veio o tal do DSM5, não é esse aqui, o DSM5 original de 2013, a quinta edição do manual do diagnóstico, e aí ele veio lá em 1º de dezembro de 2012, então oficialmente chegou em 2013, mas é o finalzinho de 2012, então em maio de 2013, não lembro a data, ele foi publicado, e ele continha esses diagnósticos amplamente revisados, em alguns casos ele ampliava a definição do diagnóstico, e em outros casos ele restringia. E o DSM5, ele foi a primeira grande edição do manual em 20 anos, então por isso foi tão importante, tão esperado, trouxe abreviações de todas as edições anteriores, as marcas registradas de propriedades do IPA, e aí o que que trazia de mudança importante, ele excluiu os subtipos de esquizofrenia, então a gente já não falava mais de paranoide, desorganizada, catatônica, indiferenciada, residual, nada disso, ele excluiu os subconjuntos de transtornos de espectro autista, ou seja, saiu a síndrome de Asperger, saiu o autismo clássico, o síndrome de Hatch, o transtorno desintegrativo, e aí foram implementados os especificadores de intensidade, se eram leves, moderados ou graves. E a gravidade era baseada em deficiência de comunicação social, ou padrões de comportamento repetitivo, restritos, e aí a gente tinha três níveis, se requeria suporte, se exigia apoio substancial, ou exigia apoio muito substancial, desse jeito que ele foi classificado. E aí vieram as outras edições, que esta agora é a atual de 2022, que eu recebi aqui. Lembrando, pessoal do BIP, que vocês têm direito a 40% o cupom de desconto dentro da Artmed para todos os BIPers, do BIP Prime e do RevisaBip, para poder comprar os livros na Artmed, qualquer um deles. E essa revisão aí do DSM-5, que foi intitulada DSM-5 TR, edição revisada, foi publicada lá nos Estados Unidos em março de 2022, atualizou os critérios diagnósticos, os códigos tentando bater ali com o CID, atualizou ali também os critérios diagnósticos para alguns outros transtornos que foram alterados, e aí entrou no transtorno de luto prolongado, transtorno de humor não especificado, transtorno neurocognitivo leve, induzido por estimulantes, e aqui o transtorno do luto prolongado, que estava presente no CID-11, acabou tendo critérios aí que foram acordados, um consenso workshop patrocinado, presencial, num dia lá no APA eles trouxeram esse agrupamento. Então, a gente viu que teve alguns outros grupos de revisão para sexo e gênero, cultura e suicídio também, um grupo de trabalho de inclusão, de equidade etno-racial, ou seja, tentando trazer a diversidade aí, envolvidos nessa criação do DSM-5 edição revisada, e aí isso trouxe sessões adicionais para cada um desses transtornos mentais, que incluía sexo, incluía gênero, incluía raça, variações culturais, e eles foram trazendo códigos aí para diagnósticos, especificando o nível de suicidalidade, de automutilação, para os transtornos mentais. Então, quais foram os transtornos mentais alterados? Então, o que a gente pode falar aqui? Transtorno do espectro autista, transtorno bipolar do tipo 1, transtorno bipolar do tipo 2, e transtorno bipolar relacionado. O transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, os episódios depressivos com hipomania de curta duração, o transtorno de desenvolvimento intelectual, o transtorno delirante, o transtorno disruptivo da desregulação de humor, e o transtorno psicótico breve. Então, com isso, eu acho que vale aí muito a pena, pessoal, para vocês que já tem o DSM-5 atualizarem para o TR, e para vocês que não tem nenhum DSM, vale muito a pena fazer a leitura completa, não é uma leitura complicada, não precisa ficar decorando de cabarraba, a não ser quem esteja prestando provas, mas é muito interessante você entender direitinho cada uma das alterações e das composições, e até para criticar o DSM, como eu sempre faço, você precisa dar uma estudada nele. Então, eu tenho sérias críticas em relação aos diagnósticos categoriais, mas eles são os que a gente tem de melhor até o momento, então não dá para a gente fugir deles. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse B-Books Review, e em breve, quando eu tiver o CD11 em mãos, farei a mesma coisa com ele. Tá bom? Um beijo, um abraço, e até mais. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL